A pau é azul, eu vou dizer, o que é que eu tenho a dizer da Honda, uma moto que atendeu todas as expectativas tanto numa viagem longa como essa, tanto no trecho urbano, eu tenho a dizer que para mim, na minha concepção a CB Twister está aprovada, foi uma viagem tranquila, foi uma estadia muito legal aqui em Pernambuco, usando ela estou usando aí para vocês, então para você que tem dúvida, se você pode comprar uma CB Twister fique à vontade porque a moto é muito boa, aquela parte que vocês estão vendo ali na corrente é graxa branca, passei uma graxazinha branca especial para a corrente, porque a corrente estava um pouco resseca, coloquei óleo, tinha colocado óleo, mas eu não estava muito satisfeito não, aí coloquei essa graxa branca, que vai ter a volta agora para a Bahia, então digo a vocês que a moto é top, topzera aí, a gente já vai com, deixa eu ver aqui, a gente já vai com um total de 1.445 km, 1.445 km a moto já rodou e estou sentindo uma força, sei lá, estou sentindo que o motor está amaciando, ela está com a resposta bem melhor aí e fica aí, CB Twister para quem estiver em dúvida, entre a CB, eu não posso falar nada da Phase aqui, porque eu não cheguei a usar a Phase ainda, mas vai de Honda, vai bem, você vai estar na estrada legal, beleza?